Meu amigo, depois de uma semana onde tivemos o tio violentando a sobrinha, a mãe sendo conivente, depois nós noticiamos que uma mulher esquartejou o marido e saiu jogando os pedacinhos dele por aí. É ou não é? Calma, tem mais. Porque um homem foi preso. Após maltratar, agora a Polícia Civil vai investigar se esse animal silvestre já estava morto ou foi ele próprio que matou. Não satisfeito, não satisfeito. Deixa o Albert contar. Albert Silva. Pois é, Israel. Presta atenção nessas imagens que a gente vai mostrar agora para vocês aí que estão acompanhando o nosso TVC agora. A Polícia Civil de Água Clara conseguiu identificar, olha só essa imagem aí, conseguiu identificar um homem de 32 anos que matou esse tucano aí, pendurou ele em uma árvore no centro da cidade. Ele vai responder aí por maus tratos. A Polícia Civil acabou recebendo a informação que havia um tucano morto e esse tucano estava pendurado, viu, pendurado pelos pés numa árvore no centro da cidade. Uma equipe foi até o local, constatou a veracidade dos patos, percebeu que o cordão que estava amarrado aí no animal era característico de uma ferramenta aí de pedreiros, né, que estava ali próximo ao local. Verificou-se também que próximo ao local havia uma construção, Israel, que estava em andamento. Os trabalhadores foram entrevistados, né, ali pela polícia e disseram que não sabiam o que havia acontecido. Em seguida, a equipe policial recebeu uma denúncia anônima que um desses trabalhadores aí, um desses trabalhadores, né, havia confessado ter achado um tucano morto no local. O responsável pela obra, ele foi questionado e disse que havia trocado o cordão, né, que um deles, né, que um dos seus prumos, né, e que era compatível com o que o tucano estava amarrado. E aí, Israel, ele disse ainda que o funcionário dele, um dos funcionários dele, tem histórico aí de maltratar os animais. Ele disse que arremessa pedras em cachorros, né, em animais, ele não gosta de animal, né. E aí esse funcionário foi ouvido na delegacia, ele confessou aí que amarrou aí o tucano nessa árvore, negou tê-lo amarrado, né, e ele disse que vai responder pelo crime no artigo 29 da lei, viu. Ele negou, mas depois ele acabou confessando sim aí que foi ele que maltratou aí esse tucano, né. Esse funcionário foi ouvido na delegacia, confessou aí que amarrou esse tucano, como a gente falou aí, só que ele negou que matou, viu. Ele amarrou, mas ele negou que teria matado esse tucano aí. Ele vai responder pelo crime previsto no artigo número 29, Israel, da lei de número 9.605, barra 98, que se refere a matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Só pra gente ter uma ideia, a pena pra esse crime é de detenção de seis meses a um ano e multa. Muito pouco, né, pra quem fez uma barbaridade dessa. Então choca, viu, pelas imagens que a gente viu, que a gente tá vendo aí, né, a maldade, a crueldade que o ser humano tá fazendo aí com os animais. Lamentável.